Fala, combatente! Aqui é o Tenente Thiago Henrique e nesse vídeo a gente vai falar sobre bebida alcoólica. Se o cadete em formação, o aluno em formação, ele pode ou não ingerir bebida alcoólica. Então já chega dando o seu like aí no nosso vídeo, beleza? Não esquece de me seguir no Instagram, caso você não me siga ainda, Thiago Henrique Underline Elite 1000. E eu percebi, né, vendo alguns comentários, que eu nunca tinha falado sobre esse tema aqui com vocês, tá? Então eu recebi algumas perguntas lá no Instagram sobre isso. Se o cadete, seu aluno em formação, ele pode ou não ingerir bebida alcoólica? E a resposta é sim. Agora, depende, você não pode ingerir bebida alcoólica dentro da escola de formação, dentro da SPSEX, dentro da EA, dentro da AMAN, isso é proibido. Se o cadete for pego, ingerindo bebida alcoólica ou bêbado, ele vai ser com certeza punido, e uma punição muito grave. Então, dentro da academia, o cadete, ele não pode ingerir bebida alcoólica. Existem algumas exceções, que são nos bailes oficiais, por exemplo, o baile da infantaria, tá? O baile do aspirantado. Nesses momentos aí, você já deve ter visto, por exemplo, fotos minhas lá no meu Instagram, onde eu tô lá com o azulão, né, aquele uniforme de cadete, tá? E eu tô, e a gente tá com uma taça com bebida alcoólica. Então, nesses momentos, pode sim, tá? Nesses momentos é permitido. Agora, o cadete, ele não pode, né, ah, final de semana eu não viajei, vou pegar uma garrafa de uísque aqui e vamos ficar bebendo dentro do alojamento. Não pode. Se for pego, vai ser punido. O cadete saiu, final de semana, na sua liberação, feriado, foi pra casa, ele quer ir num bar, ele quer, enfim, fazer qualquer tipo de coisa. Pode? Pode. Com responsabilidade. Lembre-se, né, a gente escuta muito isso durante a formação. O cadete, né, o militar, se ele dá uma alteração, não vai sair lá no jornal, Tiago Henrique faz tal coisa bêbado, né, não vai sair isso. Vai sair o quê? Cadete do exército bate no carro bêbado, tá? Isso que vai sair. Então, você, a partir do momento que é um militar, você representa a sua força. E se der qualquer tipo de alteração, a sua força também vai sangrar com aquela alteração. Então, lembre-se de sempre fazer, tudo que você for fazer, fazer com responsabilidade, tá? Então, o cadete que tá na rua, ele tem a liberdade dele ali, né, de fazer o que ele quiser, com responsabilidade. Mesmo porque, infelizmente, índices de acidentes automobilísticos com militares, não somente militares em formação, mas cabos, soldados, sargentos na tropa, infelizmente, são muito grandes. E muitas dessas vezes, existe bebida alcoólica aí, envolvida no meio. Então, muito cuidado, pessoal. Muito cuidado mesmo. Pode? Pode, mas sempre com responsabilidade. Ah, e se o cadete, ele sair numa sexta-feira, né, isso foi uma outra dúvida que me mandaram, sair numa sexta, sair num sábado, ele não viajou, ele continua lá em Resende, ele quer beber e tal, quer ficar lá numa festa, quer ir pra uma balada lá e tal, e depois ele pode voltar pra Amã, mesmo depois de ter bebido, poder, né, no regulamento, vamos dizer assim, não pode. Por quê? Porque o cadete, ele não pode entrar num, o militar, ele não pode entrar numa organização militar com sinais de embriaguez. Agora, isso é bem comum, tá? Por que que é bem comum? Porque o cadete, ele mora na Amã. Agora, o cadete, ele não pode entrar na Amã, né, fazendo algazarra, gritaria, xingando todo mundo, completamente bêbado, vomitando, não. Se ele entrar dessa forma, né, o que é que vai acontecer? Ele vai ser observado ali por algum militar que tá de serviço e tudo mais e ele vai ser punido. Agora, ele pode entrar, né, ele bebeu, tá, com responsabilidade e tal, ele tá voltando pro seu alojamento, tranquilo, sem fazer confusão, sem fazer nada. Isso pode, tá? Isso é comum, vamos dizer assim, por conta do estado de internato que o cadete, ele mora lá durante seus cinco anos de formação, beleza? Mas lembre-se, o que eu quero que vocês tirem desse vídeo aqui é, sim, o cadete pode ter esses momentos de liberdade, só que sempre com muita responsabilidade, tá certo? Muita responsabilidade, beleza? Tranquilo, então, eu espero realmente ter tirado essa dúvida de vocês, que eu percebi que é uma dúvida bem frequente, tá certo? E é uma dúvida também bem pertinente. Não esquece de curtir o vídeo e até a próxima. Fé na missão. Tchau, tchau. Tchau.